Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o monitor Luano com a análise de força máxima E o vídeo de hoje é pro oitavo ano Sei que meus alunos de oitavo ano lá de Vila dos Testes Primeira coisa que eles vão ver quando for assistir o vídeo É que eu cortei meu cabelo, exatamente Galera, quando a gente tá de quarentena Eu tô evitando ao máximo sair de casa Então nem cortar o cabelo eu tava indo Só tava saindo em casa de extrema Então eu resolvi eu mesmo cortar meu cabelo Passei a máquina, ficou desse jeito aí Não quero comentar se ficou bonito ou feio E vamos no que interessa Ó, o vídeo de hoje, como eu já falei, é pro oitavo ano E hoje o vídeo é uma parceria com o professor Diego e o professor Delavio O módulo anterior foi capoeira Mas hoje eu vou iniciar o módulo de futsal E os próximos vídeos eles vão dar sequência Pra seguir o trabalho com vocês Show de bola? Aí vocês podem falar Pô professor, eu não tenho a bola de futsal em casa Eu não tenho uma bola Como que eu vou fazer a atividade? Então galera, a gente já pensou em tudo Tudo preparado pra vocês Eu fiz aqui ó, uma alternativa Que é muito simples pra vocês fazerem Não tem mistério nenhum Galera, jornal, papel, encarte de farmácia, de mercado Qualquer coisa Vocês vão juntando, amassou, amassou pro jornal, amassou o papel Pegou outro por cima Amassou, amassou, amassou Depois de chegar no tamanho bom Eu fiz aqui ó, do tamanho mais ou menos da palma da minha mãe Aliás, chegou no tamanho que vocês pretendem que a bola fique Só envolver Envolver com uma fita durex Uma fita crepe Qualquer tipo de fita que vocês quiserem Só envolver, envolve a bola toda Pra ela ficar mais ou menos uniforme Não vai ficar uniforme Porque a gente tá tratando de material alternativo Mas só envolver pra ficar mais ou menos no formato de uma bola Ficou? Show de bola Já tem material, vamos começar a atividade Mas antes disso galera Como a gente vai trabalhar os grupos inferiores Na aula de hoje Vamos fazer um alongamento Entendeu? Pra evitar qualquer tipo de problema Então antes de começar a atividade Vamos fazer um alongamento aqui rapidinho Deixa a bola no canto Primeiramente galera Jogou a perninha lá atrás ó Segurou 20 segundinhos Conta aí na cabeça Se não conseguir se equilibrar Não tem problema Pode se apoiar na parede Pode se apoiar no amigo Qualquer coisa Não tem problema não Jogou a outra perninha lá ó Vamos Aqui ó Olha o Roberto Proffino tá apoiando Não tem problema nenhum Apoiou Segurou 20 segundinhos lá atrás Soltou Show de bola Agora o que a gente vai fazer Próximo alongamento galera Vamos empurrar a parede Primeiramente Perna esquerda à frente Flexiona Flexiona A outra perna lá atrás Empurra a parede Empurra Os braços a gente empurra a parede E a perna da frente a gente empurra Pra frente e pra baixo A outra perna lá atrás esticada Agora o mesmo processo Com a outra perna Lembrando galera 20 segundinhos Cada lado hein Segurou Contou na cabeça 20 segundos Bora pro próximo Agora galera Abre um pouquinho As pernas aqui ó Cai um pouquinho pro lado A outra perna Ponta do pé Pontada pro teto Segura o máximo que conseguir Segurou 20 segundinhos Show O outro lado agora Mesmo esquema Caiu pro lado A outra perna Ponta do pé Apontada pro teto Segurou 20 segundinhos Show de bola Galera Primeira atividade Mole mole Pegou a bola O que a gente vai ter que fazer Trabalhar o domínio de bola Primeira atividade A gente vai fazer o seguinte Galera Soltou a bola Chutou Com o peito do pé Pegou a bola Antes dela cair Show Vamos lá Pegou a bola Soltou Chutou Segurou Soltou Chutou Segurou Ó Mistério nenhum Lembrando galera Sempre com a perna dominante Você chuta com a direita Você vai fazer com a direita Você chuta com a esquerda Vai fazer com a esquerda Não tem problema nenhum Não precisa ficar alternando a perna Só fazer com a perna que você A perna que é a sua dominante Lembrando Soltou a bola Chutou Segurou Chutou Segurou Show Galera Próxima atividade bem simples também Mas aumentando um pouco o grau de dificuldade Você vai chutar a bola A bola vai bater na parede E você vai pegar no ar Chutou a bola Bateu na parede E pegou no ar Vou mostrar pra vocês Mais ou menos como é que funciona Funciona assim galera Você chuta com a direita Perna esquerda na frente Fazendo a base E vai chutar com a perna que está atrás Perna aqui na frente E a gente vai chutar Perna voltou atrás Foi na frente Chutou Agora se você chutar com a esquerda Você vai colocar a perna direita na frente Perna esquerda atrás Na hora de chutar Chutou Perna foi à frente Voltou Chutou Perna foi à frente Voltou Mais ou menos assim que vai funcionar a atividade Eu chuto com a direita Então a base vai ser Perna esquerda na frente Perna direita atrás Foi na frente Chutou Pegou no ar 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 Show de bola galera Já fizemos duas atividades A primeira a gente chutou E simplesmente pegou no ar Depois a gente chutou Jogou na parede Pegou no ar Agora uma bem simples também galera Botou a bola no chão Dominou a bola Perna dominante sempre Chutou Dominou Novamente Chutou Pegou na parede Dominou Chutou Pegou na parede Dominou Chutou Pegou na parede Dominou Não esqueça da base galera Então galera Já fizemos três atividades Vamos fazer o seguinte Vamos combinar assim Cada atividade a gente faz 15 repetições A primeira que a gente chuta e pega no ar 15 repetições A segunda que a gente chuta Bate na parede Pega no ar 15 repetições E a última com a bola no chão Dominando e chutando na parede 15 repetições Show de bola galera Uma observação que eu esqueci de falar No começo do vídeo Galera Vocês estão vendo que o espaço aqui está vazio Que eu estou fazendo dentro de casa Antes de começar o vídeo O que eu fiz Já Dei uma afastada nas coisas que podiam quebrar Para evitar qualquer problema Se vocês forem fazer dentro de casa Para evitar problemas com o papai Que a mamãe Quebrar alguma coisa Ou aconteceu um acidente Afasta as coisas que tem dentro de casa Que pode quebrar Para Tudo correr bem na atividade Se tiver um espaço Próprio para isso Melhor ainda Uma varanda Uma área Um quintal Melhor ainda Não precisa afastar nada Só fazer atividade Agora galera Vou deixar um desafio para vocês Vocês tem que fazer O máximo de embaixadinha Que vocês conseguirem Eu vou deixar o Instagram Do Colégio Força Máximo aqui Vocês vão fazer o desafio E mandam lá no Instagram do Colégio Então galera O desafio funciona mais ou menos assim Show de bola galera Então galera Obrigado por ter assistido o vídeo Próximas aulas Professor Diego e Professor Delavie Tamo junto galera Abraço